oi meus amigos agora de volta com mais um vídeo com essa bonitona aqui essa bichona fritadeira aqui assadeira assa sem gordura cozinha um bolo negócio qualquer assa um bolo sem gordura aqui assa um peixe assa uma batatinha sem gordura você faz o que você quiser correto aí e fry e fry da marca a invox correto gente ela chegou aqui com esse pequeno problema um pequeno problema e um grande problema qual o problema ligar a tomada aqui vamos lá ligar na tomada acendeu aqui ó o led ver laranja e o led verde correto gente agora vamos lá o ventilador que é para funcionar aqui dentro não está funcionando não tá tá quieto tudo quieto aqui dentro tem um calorzinho resistente a funcionar agora o ventilador é para imprimir para complementar para empurrar o ar para baixo para com mais para dar mais pressão aqui muito bem vamos para o modelo um modelo vigente e lá aí o modelo gente modelo a r f 12 05 2 a e a r f 12 05 lá na frente mais um dois essa aqui gente trabalha com a potência de 1400 watts e 1400 watts a potência dela aqui tá dizendo aqui as a pão é bolo é peixe frango é uma pizza é é é é é alguma coisa parecida de carne né e aqui tem batatinha muito bem vamos desmontar ela em ela aqui ó ó e aqui ó você mete aqui ó é só com a mão gente é meio complicado gente eu vou ter que usar a durmão é já trava viu você usar durmão uma trava que faz ela se soltar aqui muito bem aqui tem quatro parafusos estrela tem um aqui outro aqui aqui e aqui para chegar até no ventilador vamos lá gente inflai não tá funcionando o ventilador como deveria e vamos já chegar até esse passo e agora parafusinho ó tá aqui correto agora aqui você suspende ó e para cima ó e para poder chegar até aonde você quer chegar olha agora pergente os fios tudo curto danado tudo curto ó e pronto eu gosto sempre de soltar ficar pela aqui mas deixa quietinho aí vamos trabalhar aqui vamos ver que aconteceu e vamos ver que aconteceu gente vamos ver que aconteceu aqui correto meus amigos é o seguinte nesse tipo de defeito que ela tá acendendo os os led na frente ali led de calor informação que tá ligar nesse caso é eu sempre começa um problema para fazer análise é pelo cabo de força quando tá parado mas é que ela não tá parada ela não tá funcionando o ventilador ela tá aquecendo o ventilador está parado ó vou pegar aqui o ventilador ó travado ó falta não rodar olha travado 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 parou travado vamos soltar o ventilador e vamos vamos dar uma olhada ver porque que travou nesse caso aqui a energia entra aqui pelo cabo ela sai aqui ó e aqui tem a tem esse dois fio aqui o marrom e o azul são positivo e negativo que entra aqui alternado e aqui é o fio terra esse fio terra aqui é esse mesmo aqui é esse mesmo que tá aqui aqui dentro dessa lata aqui dentro desse desse molde aqui ó onde fica lá residência aqui tem um fusível em aqui ele tem um fusível aqui dentro ó e esse fio se fosse ficar aqui as parado totalmente você não precisava desmontar aqui para chegar no fusível porque você se encontrar fusível aqui na nossa região vai encontrar fusível de má qualidade e não aguenta pressão aqui esses fusível esses fusível térmico ele não aguenta a temperatura que ela trabalha com 1400 watts então aqui você vai fazer o fio aqui você poderia muito bem totalmente eu uso aqui ó porque aqui você faz só cortar aqui dois fios aqui ó deixando amarelo de mão amarelo você não toca nele não cortou aqui se você quiser botar um fuzil aqui fora você bota o fuzil não quiser religue direto só fazer enrolar um no outro aqui e pronto já tem feito isso diversos diversos aí nunca nunca vi ninguém se queixando até porque se você botar um fuzil de mal qualidade aqui não vai comentar não hein mas nosso assunto é esse ela tá funcionando não tá é rodando o ventilador que é para impulsionar o ar ela tá travada aqui dentro vou soltar o ventilador aqui para soltar o ventilador você escolhe se você solta o ventilador para o completo para ficar com ele na mão ou se você solta somente o estatuto do ventilador e a bobina para fazer isso ó é aqui ó ai 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 Ah, peraí, vou com a tua mão, já já. Muito bem, eu coloquei aqui numa caixa, trepada aqui para poder nós ficarmos se vendo. Você está aqui com o deusinho eletrônico, gente, tá bom? É um prazer, gente. Vamos lá. Livre o contato. Ficou macio, viu? Vou botar um óleozinho. Óleo próprio para isso, gente. Eu tenho um óleo adequado para isso aqui. Eu tenho um óleo adequado para essas coisas aqui. Olha aqui o óleo. Óleo novo. Óleo de motor. Tá certo? Você pode usar o... Aqui eu estou usando o 20W50. Bota muito não, bota pouco. Lá na extremidade. Pronto. Não é para escorrer não, tá, gente? Se sobrar alguma coisinha aqui, você vai enxugar com algum algodãozinho. Aqui está uma perda nada. Você não quer nem saber o aperda aqui. Aqui, ó. Usar um algodãozinho aqui para enxugar, para não escorrer, para não melar. Agora é o seguinte. Agora eu vou usar aqui outro pouquinho aqui, ó. E aqui também vou colocar óleo também aqui, ó. Aqui é a bucha. Olha. Não é enrolamento não, viu? Para lubrificar também. Pronto. Tirar o excesso. Montar de volta, ó. Colocar a bobina de volta. Agora vamos montar a bucha de novo por cima, o tapo de bucha. E vai lá aqui, ó. Vamos ver como é que está aqui, ó. Beleza. Agora vamos apertar. Do jeitinho que você achou, você tem que deixar, tá? Vamos torcer que seja isso. Sempre quando eu pego essas bichas, quando eu não rolo o ventilador, sempre acontece isso. Se ela tiver queimado essa bobina, tem que fazer outra. Quando eu enrolar essa bobina, eu vou botar o botão bom no lugar. Agora vamos falgar os parafusos. De apoio para nós ver qual o motivo que ele não quer se alinhar. Meus amigos, é o seguinte. O problema aqui é o ventilador queimou. Está parado, viu? Já meti o multímetro aqui. Digital. Tem energia aqui. Chega a energia até aqui. Eu espero que aqui seja um fuzil. Se for, vai ser bom. Para nós. Se não, vamos ter que botar esse outro motorzinho aqui, ó. Eu já arranjei aqui, ó. Arranjei, ó. Outro motor, ó. Já fiz um teste de motor, tá bom? Já confirmei que aqui é o motor. Correto? Eu vou abrir bem aqui e ver se esse motorzinho está... Isso aqui tem um fuzil. Se tiver um fuzil, vai ser bom demais. Então vamos lá. Vamos para o procedimento. É um serviço milindroso. A gente tem que fazer isso. Vamos ver se aqui tem um fuzil aqui dentro. Sabe por que que esse... Por que que o ventilador aqui parou? Porque a hélice está travada. Está atrasada. Trava. Até agora está levezinho, ó. Deixei toda alinhada, olha. Olha, ó. Normal, viu? Então, aqui o último passo é tentar ver se aqui tem um fuzil. E tem um fuzil aqui, olha. Graças a Deus tinha um fuzil aqui dentro, ó. Ele só parou para o que... Sabe por quê? Porque o ventilador travou. É como um ventilador. Normal. Vê, ó. Aqui tem um fuzilzinho aqui dentro, ó. Fuzil. Olha aí, ó. Fuzilzinho aí. Quadradinho, ó. Tem eles vários modelos, ó. Assim como aqui tem um fuzil aqui. Aqui também tem outro. Esse daqui que fica aqui dentro. Desse molde aqui. Que é esse... Que corresponde a esses dois fios azul. Esse aqui é para funcionar geral, hein. E esse amarelo aqui é o terra. Esse aqui não tem nada a dizer. Tem nada a ver, viu? Correto? Esse aqui não tem nada a ver. Esse fio amarelo aqui é... É esse tipo de aparelho. Você pode cortar esse fio amarelo tanto aqui em cima como embaixo. Tem nada a ver. Isso não impede de funcionar. Correto? Só que a gente deixa porque isso aqui é o projetinho que projeta. Coloca aqui. Isso cabe a gente deixar como é. Agora, sobre esse fuzil aqui. Vamos tirar isso aqui. E vamos ver a referência dele. Vou... Tirar aqui esse... Papel térmico aqui. Que é sobre calor. Isso aqui não derrete com calor. Tá aqui o fuzilzinho. Olha o fuzilzinho aqui. Deixa eu ver aqui a referência dele aqui. Se dá pra ver. Olha. Ele é... 2 amperes, viu? 2 amperes. E lá em cima também tem A8. Mas bem aqui embaixo, eu tô vendo embaixo mesmo, ele é 2 amperes. Bem aqui embaixo. 2A. 250 volts. Então, é o seguinte. Eu, pra saber se esse amperes ainda tá bom ainda, eu vou colocar direto aqui. E aí, quando o rapaz voltar, que é o cliente, o dono desse aparelho, eu vou mandar ele comprar esse fuzilzinho, que eu tô sendo aqui. Esse fuzil serve pra proteger. Vamos fazer direto aqui pra nós ver se vai funcionar. É só eu pegar os dois terminais do fuzil. E enrolar um no outro. E mais nada. Olha aqui, ó. Pronto. Agora eu vou fazer aqui uma solda. Soldei. Olha aí, ó. Agora vamos testar ele, rodar ele. Liga aí. Funcionou, ó. Olha aí, ó. De boa. Tá vendo? De boa. Aê, calor danado. É isso aí, meus amigos. Se você pegou aqui, o ventilador tá rodando, ó. A hélice, ó. Solta. Normal. Agora se você tá travado, aconteceu como eu tava aqui, eu tenho... Você tem que destravar ele, lubrificar e verificar também se a bobina não tá cortada ou tão algum fuzil que faz parte disso. Se ela tiver parado geral, esses dois fios tiram do amarelo. Qualquer fio aqui junto, pode cortar aqui e religar direto que ela vai funcionar. Se caso foi isso. Então vamos montar a bicha agora que tá no ponto, viu? Agora vamos montar essa bicha. O meu ventiladorzinho aqui vai voltar pro lugar dele. E vamos montar essa iFly. Montar essa lindona. A iFly, a marca e a boquice. É já que o retorno e volta. Muito bem. São quatro parafusos aqui em cima. Devemos colocar todos os quatro. Não precisa apertar pra quebrar, não. Aperto é um aperto técnico. O peso da sua mão vai dizer isso com a sua consciência, sentindo que tá apertado. Tudo bem. Meus amigos, aqui você está com deusania eletrônica, tá certo? Não esqueça. Vamos fazer o teste da bicha agora. Agora eu vou colocar a trava aqui, ó. O jeito que eu achei. Com o nome certinho aqui, ó. Esse aqui pode até limpar esse aqui. Mas aí eu vou só montar logo aqui, ó. Olha aí, ó. Pronto, tá lindona de novo. Vou colocar isso aqui no lugar. Agora vamos colocar essa chave pra cá e vamos fazer o teste da bicha agora. O teste geral. O cabo dele é curto, né? Vamos lá. A tomada, já coloquei a tomada. Olha aí. Funcionou, ó. Uma zoada. Calosão danada. Ó. Olha aí, gente, ó. Olha aí. Funcionando o calosão aqui por cima. Beleza? Então, ó. Tá normal. Aqui é da temperatura, ó. Quando você for desligar esse tipo de aparelho, não vá desligar aqui não, tá? Faça isso, ó. Fecha aqui, ó. Desligou aqui. Você pode muito bem, ó. Só um instante. Só um instante. Pronto. Você pode muito bem, ó. Tá ligado aqui, ó. Você pode fechar aqui, ó. O volume de calor. Temperatura. Né? Aí que é o timer. Esse que é, se não me engano. E esse de baixo que é o termo. Mó tarta, né? Aí você vai, ó. Deixa aqui quieto. Tirou a comida aqui. Se você for fazer, toda vez fazer isso aqui, ó. Ele pode dar problema nesse relógio aqui. O importante é você fechar aqui, ó. E use tomada de qualidade. Aqui, tomada de qualidade. Ou só uma extensão pra ela. Só uma tomada pra ela. Então tá funcionando. É isso aí. Você está aqui com a deusania eletrônica. Mais uma vez, com mais esse vídeo maravilhoso aqui, ó. Dessa bichona aqui, maravilhosa. Forçando de boa. Correto? Deus aneletrônica com você. Dá um joinha pra nós. Não esqueça de divulgar nosso canalzinho pra todos vocês. Pra todas as famílias. Pra todo mundo. Tá aí. Linda demais. Funcionando. Beleza. Tchau. Fui.